Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês, só que dessa vez eu vou mostrar como que eu faço cachos no meu cabelo com o Babyliss. É de uma forma bem simples, eu faço em uns 10 minutinhos e os cachos ficam lindos. Assim, eu uso o Babyliss, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é da Mundial Spiral Infinity. Ele é assim, não sei se vocês já viram em algum lugar. Esse daqui que eu tenho, eu comprei na Pressolândia, aqui do shopping, perto da minha casa. E eu acho ele assim, muito bom e muito prático, porque ele é bem mais prático do que aqueles antigos, sabe? Que você enrola o cabelo e tal. Esse aqui eu vou explicar pra vocês como que funciona. Eu já liguei ele na tomada, como vocês podem ver, já tá aceso aqui. E ele funciona assim. Ele tem toda essa camada aqui de plástico, que é pra você não queimar a mão, porque ele só esquenta dentro dele. E por fora você pode colocar a mão tranquilamente, que não queima. Também tem essa partezinha aqui, pra você ter mais apoio, pra segurar. E o mais interessante dele é que assim, ele tem essa alavanquinha aqui, como vocês podem ver. Ela faz assim, essa alavanquinha. E você consegue prender a ponta do seu cabelo aqui. E você enrola o Babyliss. Ele tem uma estrutura assim, bem maleável. Porque você enrola o aparelho e o cabo não enrola. Eu vou mostrar pra vocês, na prática, como que eu faço. O Babyliss já tá quente. E se vocês querem aprender como que faz uns cachos bem bonitos, ele não fica aqueles cachos engomadinhos, sabe? Mas se você quiser fazer esses cachos engomadinhos, também dá. Mas eu vou mostrar passo a passo pra vocês, como eu faço no meu cabelo e qual é a maneira que eu mais gosto de usar. Bom, gente, eu já tô com o cabelo dividido ao meio. Gente, eu vou ficar olhando ali, porque eu tô com o espelho ali atrás, pra mim tá conseguindo fazer, tá? Bem simples. Como que eu começo? Eu começo pela parte de trás, qualquer um dos lados. Eu começo pegando uma mechinha. Eu não pego uma mecha tão fina e nem tão grossa. Não vou saber explicar certinho pra vocês. Eu pego uma mecha mais ou menos assim. Porque eu acho que pega bastante no meu cabelo. Porque como ele é fino, ele é mais fácil de tá envolando. Aí é só você pegar o Babyliss. Aí vocês apertam a alavanquinha, que eu mostrei. E prende. Prende a pontinha do cabelo nessa alavanquinha. Vocês podem ver que a pontinha já tá presa. E agora é só enrolar. Enrola, enrola. Eu não enrolo muito, eu enrolo até o meio do cabelo. Na verdade eu enrolo tanto que tem aqui, né? Ele tem um, dois, três, quatro. Quatro voltas. E eu enrolo essas quatro voltinhas e eu acho que é do tamanho ideal, assim, pra ficar os cachos. Aí eu espero, gente, uns dez segundos. Eu não conto quantos segundos certinho. Mas acho que é uns dez segundos e já solto. Porque eu não gosto daqueles cachinhos. E olha, gente, pra vocês verem. O tantinho de tempo que eu deixei, olha como já ficou os cachos. Ele fica super enroladinho. Só que assim, eu não gosto muito desse efeito, né? Então, pra não ficar esse efeito de tão enroladinho, depois eu passo os dedos que ele solta tranquilamente. Eu vou continuar fazendo e quando eu vim pra essa parte eu mostro pra vocês, tá? Ó, como vocês podem ver, uma parte já tá toda cacheada. E outra parte tá lisinha ainda. E eu também, gente, vou passando os dedos conforme eu vou fazendo. Porque eu não gosto daquele cacho muito certinho. Eu gosto de um cacho mais despojado, assim. Então eu vou passando os dedos que ele vai soltando. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Gente, como vocês podem ver. Eu já acabei. Vou desligar ele aqui. Opa. Desliguei. Já acabei. Já passei os dedos, ó. Como vocês podem ver, não tá aqui aqueles cachinhos bem engomadinhos. São os cachinhos mais soltos. E eu gosto bastante desse resultado. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Eu amo esse cabelo, assim, mais ondulado. Ele fica super bonito. Fica esse tom, assim, nem muito liso e nem muito enrolado, né? Eu acho que fica perfeito, assim, pra uma festa, pra qualquer tipo de evento. Porque você não precisa fazer um penteado super chique. Você só precisa fazer um babyliss super prático, como vocês viram. E fica lindo o cabelo. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De dar aquele like aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!